Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, pessoal no vídeo de hoje a gente vai ter um papo sobre o que fazer com a depressão pós Elden Ring que eu sei que se você jogou o jogo e zerou você está sentindo a mesma coisa que eu ou então você está jogando o jogo novamente o que é bem provável. Então no vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre o que fazer depois de ter zerado um dos melhores jogos que foi lançado nos últimos tempos já se inscreve no canal se você não é inscrito é muito importante que você se inscreva que a gente continue trazendo esse conteúdo maravilhoso e você está atrás do Playstation 5 cara entra nos nossos grupos que vai estar aí na descrição a live poderosa ia rolar amanhã na quinta-feira às 15 horas para 16 horas tem a parada porém foi adiado para semana que vem você vai ter maiores informações E aí nos nossos grupos e eu vou te ajudar você comprar o poderoso Playstation 5 pelo preço oficial 4.500 4.499 o Playstation 5 mídia física e também 3.999 o Playstation 5 digital além disso não esquece de participar do nosso sorteio Para quem for membro pelo tipo basta você entrar aí no link da descrição e fazer um pix de 15 reais que você vai estar participando do sorteio do Playstation 5 que vai rolar dia 31 de março aqui no canal Sem mais delongas vamos lá para o vídeo Bom então vamos lá pessoal acabou o Elden Ring infelizmente acabou eu zerei o jogo com cerca de 110 entre 110 e 115 horas de jogo sem dúvida um dos jogos que mais me sugou Que eu mais joguei na minha vida tá ali junto com Final Fantasy 7 com Warcraft 2 com Diablo 1 Baldusgate 1 e 2 Witcher 3 talvez esses sejam os jogos Que eu mais joguei na minha vida e o Elden Ring ele é uma situação até um pouco diferente porque hoje eu tô muito mais velho me preocupo com outras coisas Eu tenho um negócio aqui tem uma empresa para cuidar meu canal é uma empresa então eu me senti sugado e culpado Porque eu deveria estar fazendo coisas muito mais importante do que tá jogando em videogame eu sei que eu ganho dinheiro fazendo as lives aqui no canal Todo mundo sabe disso porém as pessoas não estavam assistindo muito as lives talvez por conta da plataforma Então isso fez com que eu me sentisse mais culpado ainda porque eu queria simplesmente jogar né Eu entrei aqui eu entrava em live aqui duas horas da tarde às vezes a live terminava duas três horas da manhã Eu só parava para comer e tal ainda não cheguei no nível é o gato né de interação comer junto com vocês aqui na live Mas eu cara só queria jogar 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 explorar upar meu personagem pegar arminha diferente pegar roupinha diferente Cara quer me pegar no jogo é você poder botar uma roupinha maneira no teu personagem e no Elden Ring nos jogos da FromSoft Então isso é ainda melhor né porque você quer o jogo é bom né você quer esconder de qualquer forma aquele boneco horroroso que tem no jogo Eu sei que tem muita gente inclusive eu critiquei muito o Elden Ring durante as lives em vídeos aqui por conta dos problemas técnicos que o jogo tem O jogo tem muito problema técnico gráfico muitas vezes é defasado Muita coisa você vê ali que é reciclada sim do PS3 Quando você mata aquelas Divine Beasts lá aqueles bichos gigantes aquelas tartarugonas gigantes Você vê que a textura ali dentro é uma coisa horrorosa parece que os caras pegaram Vamos pegar essa textura aqui que ninguém lembra mais do Dark Souls 2 e vamos botar ali no jogo Então tem muita coisa que foi reciclada muito inimigo repetido muito inimigo que foi trazido ali dos outros jogos da franquia Pro Dark Souls mas os caras fizeram ali pegaram tudo que eles já tinham feito Jogaram no liquidificador e fizeram um jogo incrível cara O Elden Ring ele é incrível E eu acredito que você vai achar muito mais incrível até se você não jogou nenhum jogo da franquia né Porque você não vai ficar fazendo essas comparações igual a galera tá fazendo aí Então cara eu recomendo o Elden Ring pra você ele vale cada centavo um jogo que tá caro Tá caro no PC tem alguns problemas de desempenho também Mas nada que te atrapalhe não é um Bloodborne da vida que é injogável Você vai pegar ali o jogo no PS5 e você vai conseguir jogar perfeitamente Algumas partes tem queda de quadros e tal o gráfico feio Mas você vai jogar numa boa né eu zerei o jogo numa boa No PC o pessoal tá falando que tem alguns problemas eu vou ter que comprar o jogo no PC Porque eu tenho que trazer um vídeo da RTX 3050 Então a gente vai fazer testes aqui Eu vou trazer também 3080 TI Talvez eu compare com o jogo no PS5 Mas é um jogo que ainda vai aparecer bastante aqui no canal E que cara eu recomendo Porra é difícil eu chegar aqui E recomendar um jogo Falar assim Cara esse jogo você tem que jogar São pouquíssimos jogos Que eu faço isso E ainda mais depois de ter reclamado pra caralho do jogo As primeiras Talvez 5 horas De jogo ou 10 horas Foi só reclamando Até porque aquela parte ali Do início do jogo É uma das mais bugadas É uma das mais pesadas Uma das ambientações mais feias do jogo Então ali eu reclamei muito Mas a FromSoft Ela tem aquela coisa De Cara Pegar o jogo Você pega o jogo Dark Souls Você começa a jogar ali Quando você vê cara Você apanha e você volta Você apanha e você volta Parece até quando eu era pequeno Você apanhava dos caras mais velhos Você falava não Tem que voltar lá E tem que bater naquele filho da puta Tem que fazer alguma coisa Naquele filho da puta ali Que tá me ferrando Então Você vai lá Apanha e volta Apanha e volta Apanha e volta E a parada começa a virar questão de honra E quando tu vê Tu tá ali uma, duas, três, quatro horas Jogando E foi a mesma coisa com o Elden Ring A FromSoft ela tem esse poder Que nenhuma outra empresa tem Nenhuma outra empresa tem A gente tava jogando o Horizon Forbidden West Que eu tava jogando Tava gostando muito do jogo A gente já tava ali com cerca de 20 horas Talvez 25 horas de campanha Lendo tudo Querendo entender mais a história Que é muito maneira Só que cara O Elden Ring Eu peguei Liguei ali o videogame Abri a live Reclamei 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 E não parava de jogar Reclamando Quanto mais eu reclamava Mais eu queria jogar aquela porra ali E foi né 110 horas de gameplay A gente viu o zeramento aí Talvez ainda bote Eu matando alguns bosses aí pra vocês Não sei porque a galera Não assiste tanto isso Mas ontem Antes de fazer a live Eu falei assim Porra Vamos começar esse New Game Mais aqui de novo né Eu peguei Entrei no New Game Mais Cara Eu acho que eu nunca fiz essa merda Na minha vida né Eu tenho 37 anos Às vezes eu zerei a porrada de jogo Eu nunca fiz essa merda De New Game mais E eu fui Né Jogando ali no início Falei assim Pô vou enfrentar o primeiro chafim aqui Que é o Margate Cheguei lá cheio de marra né Botei minha coroa de rei Zulu De Lorde Pristino E Porra Cheguei lá Enfiei a porrada no cara Aí pô Já tava indo eu Lá pro Godric né Que é o segundo chefe Falei cara Não Eu não posso Fazer isso da minha vida né Então Elden Ring Eu só jogo agora Pra fazer teste E Uma das coisas Mais incríveis Que o Elden Ring E pouquíssimos jogos São capazes de fazer Pelo menos Pra mim Né É Juntar uma comunidade Inteira De pessoas Que Querem descobrir Mais coisas sobre o jogo Eu sei que hoje em dia Tem tantos canais aí E As informações Elas saem tão rápido né Os caras recebem o jogo antes Então Quando você vai No primeiro dia do lançamento Já tem lá Como pegar a melhor espada E quebrar o jogo Como pegar Arminha Que não sei o que lá Como pegar armadura Onde pegar as melhoras Farmar runas e tal Todas essas paradas Eu não vejo esses vídeos né Mas agora Eu tô começando a ver Pra ver o que eu consegui fazer né Quais as quests que eu deixei De lado Eu acho incrível a capacidade Que tem De você conseguir Gerar Tanto conteúdo assim Dentro de um jogo Porque o jogo é gigantesco O jogo tem muita coisa E Cada hora você vê uma coisa nova aparecendo Uma pessoa dizendo uma coisa diferente E Eu destaco dois canais aqui né Que é o do Ad Gameplay Que foi o cara que escreveu a história do jogo E também o Universo Paralelo né Que era o cara que era mais focado aí No The Witch Mas ele gosta muito De RPG Então tem muito conteúdo ali No canal deles Muita coisa Que com certeza A Você não Você que jogou ali Não acompanhou Você deixou passar E também muita coisa Que as pessoas vão descobrir Né E você vai ficar interessado ali Em seguir esse tipo de conteúdo Durante muito tempo E sei lá Talvez o Eu lembro que eu fiz isso né Acompanhei muita coisa assim No The Witcher 3 Também E também no Divinity original sim Na época do Baldur's Gate Não tinha É YouTube e tal Mas eu acredito que Se fosse naquela época Final Fantasy 7 Eu teria acompanhado também Muitas coisas Então cara É Cara O Elden Ring Ele é um jogo Único Né É um jogo único E que você Precisa jogar E eu tenho certeza Que se você jogar Você vai querer Acompanhar Vai querer fazer tudo Que o jogo Tem ali É Todas as possibilidades E talvez você vai até querer Zerar a porra do jogo de novo Igual eu né Você vai ter que fazer uma força aí Para poder se desvencilhar Do Elden Ring E depois que a gente joga Alguma coisa muito boa Alguma coisa que te marca Assim de forma positiva Você acaba Querendo procurar aquela mesma coisa ali Em outros jogos E não há nada mais fácil Do que você encontrar Um jogo da From Software Dentro de outro jogo da From Software E é exatamente o que eu decidi fazer Eu não vou jogar o Bloodborne agora Porque o Bloodborne Para mim ele é injogável Por conta do desempenho do jogo Eu estou esperando o remake da Bluepoint Mas eu vou jogar o Sekiro Que eu cheguei bem próximo do final E não zerei O Sekiro eu estava gostando muito do jogo Eu cheguei lá depois dos macaquinhos Não lembro da história Não lembro de absolutamente nada Mas eu joguei bastante Cheguei próximo de zerar Eu acho que eu estava bem próximo de zerar Matei o Lord Genikini e tal E parei Então agora eu vou pegar o Sekiro De novo Vou jogar desde o início Vou tentar aprender melhor o combate Porque eu lembro que muita coisa eu buguei Porque o jogo era difícil para caralho Muito mais difícil que o Elden Ring Na minha opinião Muito mais difícil que o Dark Souls Eu não sei se eu não consegui pegar o combate direito na época Mas eu fui jogando ali no bug da From Software E cheguei longe Então a próxima série do canal Vai ser o Sekiro E é óbvio que eu vou morrer para caralho E tal Mas eu vou aprender Muita coisa ali com a galera que já zerou o jogo Já estoporou o jogo O jogo de 2019 E ele vai ser transmitido na Nimo TV E também aqui no canal Rodrigo Baltal Eu vou transmitir todas as lives aqui no YouTube Também Mas eu peço que por favor A galera que puder assistir na Nimo Assista na Nimo Eu só vou ler os comentários da Nimo Você assistindo lá Você ajuda muito o meu trabalho Porque aqui no YouTube O YouTube não paga direito Tem um monte de problema de direitos autorais Então eu estou fazendo isso Para que a galera conheça mais o trabalho das lives E passe a acompanhar na Nimo TV Depois todas as lives serão jogadas Na melhor qualidade possível Lá no canal lives do Baltal Todas as lives do Elden Ring Do House of Estes Do GTA Santo André Todas as lives Heavy Rain Tudo está sendo jogado Lá nesse canal lives do Baltal Com a melhor qualidade possível E pessoal Essa foi a saída que eu encontrei Para tentar lidar com a minha depressão Pós Elden Ring Jogar um jogo da From Software Novamente eu acredito que talvez Eu consiga encontrar A genialidade distorcida Do Sekiro Olhando o jogo com outros olhos Porque na época Que ele foi lançado Eu também critiquei Bastante O Sekiro Então eu vou tentar Eu não sei se o jogo vai me prender tanto Contra o Elden Ring Mas é o que tem Os outros eu já joguei O Dark Souls 2 Foi o único que eu não joguei da franquia Mas é um jogo muito datado E eu não pretendo jogar O Dark Souls 2 E o Bloodborne Infelizmente Infelizmente Por conta Por conta da incapacidade da From Software De resolver os problemas do jogo E também da Sony Sei lá Incapacidade Dos desenvolvedores De resolver os problemas do jogo Eu ainda Não joguei E eu estou esperando Sei lá Um remake Um remaster Porque eu acredito que Ele vai me agradar bastante Porque o tema Do Bloodborne O Bloodborne É um tema que me agrada muito A ambientação E tal Um jogo mais Mais sombrio Ali Então eu queria Não quero perder a oportunidade De jogar o Bloodborne Tendo que jogar essa versão Zoada do Playstation 4 Então pessoal Eu Agradeço a todos Que acompanharam As lives do Elden Ring Que acompanharam os vídeos aqui O jogo talvez ainda pinte aqui Como teste e tal Como eu falei Se você quiser comprar o jogo na Amazon O link vai estar aí na descrição Tudo que você comprar Aqui Usando o link da Amazon Você vai me ajudar E vai me ajudar muito Se você está atrás do Playstation 5 Pelo preço oficial 4.499 O Mídia Física E 3.999 O Mídia Digital Entra no nosso grupo Aqui do WhatsApp Que a gente está passando Todas as informações lá Semana que vem Você vai conseguir comprar O seu poderoso E é muito importante Cara que você Ajude o canal aqui Usando os links Porque As coisas estão ficando Cada vez Mais difíceis E hoje Onde eu tiro Meu ganha-pão É nas vendas Da Amazon Beleza? Então eu vou ficar por aqui Peço que vocês acompanhem As lives do Sekiro Não sei se vai começar Hoje e tal Mas fica de olho aí no canal Fica de olho no Instagram Aí no Twitter Que você vai receber As notificações Com certeza Beleza? Coloca suas opiniões aí Sobre o Sekiro E é claro Sobre a depressão Pós-Elden Ring Beleza? Um grande abraço a todos É nóis Tamo junto E até a próxima Fui! 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 Fui!